Do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 3, Diante do Bem. Diante de cada dia que surge, reflitamos na edificação do bem a que somos chamados. Para isso, comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas para que o melhor se realize. De princípio, costumam repontar no cotidiano os problemas triviais do Instituto Doméstico. Habitualmente aparece o assunto palpitante da hora, solicitando-nos atenção. Saibamos subtrair-lhe a sombra provável, projetando nele a resta e a de luz que sejamos capazes de improvisar. Logo após, de imediato, estamos quase sempre defrontados pelos contratempos de ordem familiar. Renteando com eles, usemos o verbo calmante e conciliador, para que as engrenagens do lar funcionem lubrificadas em bálsamo de harmonia. Mais adiante, é o grupo de trabalho com os pontos fracos à mostra. Abracemos com paciência e alegria as tarefas excedentes que se nos impõem. Esquecendo essa ou aquela falha dos companheiros e trazendo a nós, sem queixa ou censura, a obrigação que ficou por fazer. Em seguida, é o campo vasto das relações, com as surpresas menos felizes que sobrevenham. O amigo modificado, a trama da incompreensão, a atitude mal interpretada, o irmão que se vai para longe de nós. A cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento. Justificando o amigo que se transforma, desfazendo sem mágoa o emaranhado das trevas, removendo equívocos em pauta e apoiando o colega que se afasta, oferecendo-lhe a íntima certeza com referência à continuidade de nossa estima. Tudo o que existe é peça da vida, e se aqui ou além a deficiência aparece, isso significa que a obra do bem, nessa ou naquela peça da vida, está pedindo a nossa colaboração, a fim de que lhe doemos o pedaço de bem que porventura ainda lhe falte. Tchau, tchau.